Michael, eu sou o Dimitri. Eu não tenho nada a dizer para você. Eu quase morri com seus coisinhos no outro dia. Minhas amigas estavam ficando com ele. A partida foi fechada antes de eu chegar lá. Eu gostaria que você tivesse estado lá. Nós poderíamos ter um pouco divertido. Não é tão divertido que eu teria com o Roman, acredita-me. Salve rapaziada, beleza? Michael na área e continuando aí o detonado de GTA 4. O vídeo é de hashtag 80, filhão. É, mano, 80. Com certeza. Vamos junto aí. Primeiramente, deixa o like no vídeo agora, beleza? E vamos seguir com a história aí. Galera, vocês podem ver que eu estou tendo prejuízo danado em armas, mas o jogo está na dificuldade muito elevada, brother. E aí? 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 Os homens estarão bem entre vocês dois. Mas mova sua ****, amigo. As mulheres não gostam de um chum. Entendeu? Polícia. Nossa, eu joguei o cara no meio da rua, olha lá. O negócio acontece aqui no beco. Vamos ver, vamos dar uma verificada aqui. Ah tá, esse aqui é onde está o cativeiro. Você está movendo a... ...over na rua de Boland. Você está montando o cabelo desse carro ou não? Na última vez que ela pode rodar no tronco. Certo. Ah, p***a! Não bota ela no assento não, bota ela dentro da mala, o Nico falou. Que ela é muito chata. Eu acho que ela tem algo a dizer. Mãe ****, quando meu pai te encontrou, você vai te matar! Você vai te matar, você vai te matar, você vai te matar! Muito obrigado. É, eu que vou levar essa mala agora. Outra coisa galera, é o seguinte. Outra coisa para falar para vocês, nós agora temos uma... ...uma casa nessa ilha aqui agora, beleza? Temos uma casa agora. Alguém está atirando ai? ...me pela minha casa agora. Não sai de mim não Felipe. É um prejuízo, beleza? E mais uma está atirando em mim. Não sai de mim. Não sai de mim, é mais de mim, cuidado. Não sai de mim. Ei, não sai de mim aqui. Ai, não sai de mim. Não sai de mim. Não sai de mim. Não sai de mim. O que é isso? 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 Desculpe, pessoal. Estão mantendo essa p****. Eu acho que vocês vão me apresentar com o que o pai vai nos dar. O que é isso? 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 A boca está bem. Caramba, a mulher é uma doida, velho. Tá lá, 10 mil. Você quer parar, cara? Onde você vai, cara? Eu quero ir para Gran... Aqui estamos, é um rap. O que está errado? Tem boas e boas notícias. Boas notícias é... O que você quer? Você quer que me diga isso? Não... Eu acho que não. Obrigado. Pac, eu vou te chamar e explicá-lo. O ex-boyfriend ou a garota? Vai concordar em termos de divorce. Desculpa, ele não é o nosso único problema. O que é que o que é? Eu não acho que eu vou sair qualquer vez mais tarde. Foi uma ótima risada. Olha só. Mais um trabalho sujo aí, mano. Estou me envolvendo com a mafia, com os federais, com a polícia. Está complicado ir para o nosso lado, hein, turma. Niko, me e Gracie está esperando por você. Just off of Frankfort Avenue in Northwood. Parece que nosso tempo com ela está chegando a fim. É uma tragédia. Nós devemos dar uma boa parte. É o plano. Espero que alguém possa trazer um grande presente para nós para esse shindig também. Talvez uma grande bagagem de diamantes vai nos ajudar a lutar. Vamos esperar por você, mano. Eu sempre tenho me encaixado nesse maldito. Táxi, espera, táxi. Onde está? Que me levam para Targo Avenue, ok? Vamos lá, tópico por favor. E aí, cara. Tudo bem, Nico. O intercâmbio está aqui na Ilha de Charges, no plano de tratamento de água. Tudo bem, não? Cata, meu irmão. Como você e Gracie estão ficando ligados? Como uma casa em um fogo. Ais isso? Não, não. Shuta-me. Clara. Ela me disse que era tanto o amor de me. O que você acha de um Nico, Gracie? Não vou chegar os ansiosos. Gracie, veja o cara. Mercado é um bom amigo. Não diga isso sobre ele dela. F*** you, f*** you, f*** you, f*** you! Gracie, você é muito bonita. Eu sei, eu sou muito bom para ele, mas às vezes um cara tem que se casar com pessoas com pessoas como Marco aqui. Ele tem que usar. Eu vou fazer isso, f*** you, cara! É isso aí. Ele é definitivamente um bom influenciado para mim. F*** você! F***! A polícia? Caramba! Nossa, velho! Tem que ir para onde aqui? Acho que dá para ter descido ali, hein! Paga o pedágio aí, p***! O cara lá não pagou não, esse cara aqui. Estava muito afastado da cancela lá, da cabine. Esquenta não, filho. Eu gosto de devagarzinho não. Eu gosto de... Pilotar, velho. Eu sou piloto. Os caras ficavam... Como é que ela fica de lerdeza? Cortar um caminho aqui, grande. Olha esse troço, velho. O estilo, né? E aí, meu filho? Está aqui a menina aqui, ó. Ih! A mão na cintura está treinando para ser uma xícara? Você está bem? O cara não te machucou, né? Ela não pode falar. Nós temos uma gaga na sua boca. Dê-la de volta, aqueles animais. Ela já sofreu o suficiente. Mostra o material. O diamante, eu gosto dos diamantes, aí eles estão fazendo a troca no caso, né? Vem para mim, garoto. Deixe ela ir. Essa garota não vai apontar alguma coisa, não? Não. 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 Estamos à sua procura. O baseman, o grande pedicleta e a sua piscina dominicana, eles roubam minhas diamantes. E você está tentando roubar os divinos para roubar eu. Eu não sei o que você fez com aquele homem, mas nós não deixamos aqui sem esses diamantes. Caramba, velho. Formação, hein, mano? Não. Não. Eu acho que não sou a coisa que vocês queriam. Fala! 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 Foi mal ver O que é isso? Chora filhão, chora filhão Bora, 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 bora Pesadão fi O que é isso? Você é o Oro O que é isso? O cara com o Oro tem que estar aqui Vamos abrir Eu vou pegar a rua alta e você pegar a rua alta Sou eu filho, tá trocando Vocês tem que entender isso Tá subindo o moleque, o moleque tá onde? Sou eu que estou trocando Não dou massagem não Não dou massagem Toma caldinha de feijão Vamo, vamo, troca comigo Vamo, vamo, troca comigo Troca comigo fi Vem Vou pegar um pouco de munição aqui agora Pô, os caras arranharam meu colete, velho Sou eu que estou trocando filhão, sou eu Mano, você não vai fazer isso não Bora filhão, me dá esse diamante aí Entendeu? E a sua morte, eu prometo que será rápida e indolor Beleza? Eu não tenho ninguém que eles Desculpe todos vocês Nossa, mano Lleva-nos isto Você um pedaço de coxa de coxa de coxa de coxa Senhor, você está certo, seu cacete Parar com a palhaçada vocês dois Preciso pegar um pouco de munição Vamo embora Ai caramba Merda Preciso de um carro agora né Caramba, o moleque não consegue vir atrás, brother Só desce ai Chorou viu Vamo embora Vamo embora Ali, ali um carro ali Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tipos um ônibus Não precisa Tipos dețelor Tipos de pedidos Não se agama Tipos de pedidos Para se agama A pessoa não se agama Tipos de pedidos Tipos de pedidos Tipos de pedidos Tipos de pedidos Caraca, eu tava com 340 mil, ou mais Mano, eu gastei muito, muito dinheiro Mas também na trocação lá, ficou bonito Os caras chegaram com um carro lá De cada carro ali, essas seis candangos Explodiram logo os carros, acabou Ah, o cara não tá vendendo aí Ah, agora o cara apareceu, tava encostado no muro Pô, procurou, tava onde? Tava procurando o seu, me dá um caprichado Show Teu sangue alto, né galera? Tava procurando o seu, me dá um caprichado É isso aí né galera É, deu bom aí, finalizamos a missão com sucesso galera Nos vemos no próximo vídeo, deixe aí o seu like aí e comente se vocês acharam da nossa jogada Tamo junto, até o próximo, valeu Hey Ray, I got some bad news for you You weren't the only one who thought they owned those diamonds Turns out a serious Russian called Bulgarin claims ownership as well Damn it, Nicky, cut the bullshit You got them? Where are they? Liberty City dump? I don't know They got thrown into traffic Get busy, y'all Get busy, y'all Get busy, y'all Get busy, y'all